Eu vou dar uma rasteira, eu vou dar uma rasteira Se insistir vou dar de novo para não se levantar Eu vou dar uma rasteira, eu vou dar uma rasteira Se levantar vou dar de novo para não se levantar Na maldade e falsidade que tentar se aproximar E quem é capoeirista não precisa preocupar Capoeira lhe protege, berimbá vale avisar E se ela encarar, cabeçada nela pra derrubar Eu vou dar uma rasteira, eu vou dar uma rasteira Se insistir vou dar de novo para não se levantar Eu vou dar uma rasteira, eu vou dar uma rasteira Se insistir vou dar de novo para não se levantar Se insistir vou dar de novo para não se levantar Na maldade falsidade rasteira pra derrubar Maldidade falsidade rasteira pra derrubar Eu vou dar uma rasteira, eu vou dar uma rasteira Se levantar vou dar de novo para não se levantar Se levantar vou dar de novo para não se levantar